O Bairro Alto E eles cantando vão me preparando Para o tempo novo que aí vem Nem quando foi dos terremotos do Marquês Nem com as maldades que o fato sempre fez Do Bairro Alto, cá no alto, houve Lisboa a chorar Do que era pranto, fez um canto e ensinou-me a cantar O tempo corre, mas a vida continua Lisboa morre por sair comigo à rua Fez uma marcha ao meu jeito, vestiu-me Apreceito e cá vou eu a desfilar Sou o Bairro Alto e olho sempre de alto Para as tristezas que Lisboa tem Porque ela cantando me foi preparando Para o tempo novo que aí vem O Fado é meu pai, Lisboa minha mãe E um bom filho sai conforme os pais que tem Sou o Bairro Alto, pronto com a noção Para o tempo novo que aí vem Nem quando foi seu coração incendiado Ou quando viu o parque bem era apagado Do Bairro Alto, cá no alto, houve Lisboa a chorar Deu sempre a volta, pois uma solta ensinou-me a cantar O tempo corre, é a marcha desta vida Lisboa morre por ver a sua bebida Cheia de gente tão diferente A ver-me tão contente Por ela abaixo a desfilar Sou o Bairro Alto e olho sempre de alto Para as tristezas que Lisboa tem Sou o Bairro Alto, pronto com a dar um salto Para o tempo novo que aí vem O Fado é meu pai, Lisboa minha mãe Um bom filho sai conforme os pais que tem Sou o Bairro Alto, pronto com a dar um salto Para o tempo novo que aí vem O tempo corre, mas a vida continua Continua Lisboa morre por sair comigo à rua Fez uma marcha ao meu jeito Vesteu-me a preceito e cá vou eu a desfilar Sou o Bairro Alto e olho sempre de alto Para as tristezas que Lisboa tem Sou o Bairro Alto, pronto com a dar um salto Para um tempo novo que aí vem Sou o Bairro Alto, pronto com a dar um salto Obrigada Aplausos 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 Obrigado.